O bichinho de pelúcia do menino gato. A mãe é para o Conor. Está atrasado. Câmbio. Desculpem, pessoal. Já desci em um segundo. Câmbio desligo. Ups. Desculpa, senhor Miau. Parece que a outra classe está no dia de trazer o bicho de pelúcia. Aí, talvez se pedirem, eles deixem vocês trazerem os seus também. É mesmo? Isso seria ótimo. O Conor tem um bichinho de pelúcia. Eu não tenho, não. O que eu quis dizer foi ótimo para eles, porque estamos velhos demais para ter bichinhos de pelúcia. É. Não. Ah. O que aconteceu com a irmã do Cameron? Esse não é meu bichinho de pelúcia. Ah. Au. O que é isso? Ele quase se parece com... Me obedeça, amigo. Um boneco do Romeo que fala. Assustador. Hum. O que o Romeo está tramando? Eu não sei, mas é melhor darmos uma olhada. Os PJ Masks já vão chegar. Longe a dentro para os dias ao mar. É noite na cidade. E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o céu, tia. A Maya se torna... Corujita! É! Greg se torna... Lagartixo! É! É! O Romeo se torna... Menino gato! O Romeo é o Renato! Olho de coruja Ali, lá na frente É o robô Ele está pegando o bichinho de balança de todo mundo Essa não, o Sr. Meow Quem? Vocês sabem, o Sr. Meowski O professor novo da escola Ali está ele Ei Olha só, parece que os PJ Masks perderam seu líder destemido E logo quando estou prestes a executar o meu maior esquema de todos Senhor Meow Isso Você está seguro Não se preocupe Eu não vou deixar ninguém te levar para longe Ah, mas não mesmo Não soube a minha vigia Ah, ah Ah, ah 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 Oh, mestre, mestre Oh Ah 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 Technang Ah 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 Dessa vez, não É Não vamos cair nessa de novo Entregar para o mestre Ah Ah É o robô Vamos, vamos, vamos Ah, bem-vindo, meus amigos fofinhos E permitam-me apresentar a vocês A minha incrível máquina transformadora de pelúcia Eu sou tão esperto Ora, olá, eu sou o seu bichinho Quer dizer, remeter, remeter Isso nunca aconteceu, está bem? Agora, onde eu estava? Ah, sim! Eu sou tão esperto Então é por isso que ele está roubando os bichinhos de todo mundo Para transformar todos em bonecos do Romeu Essa não! O que disse, menino gato? Ah, eu disse... A gente pode se esconder atrás do laboratório móvel e pegá-lo de surpresa Ótima ideia! Precisamos impedi-lo! Vamos! O que foi isso? Oh! Não! Hã? Ora, olá, PJ Masks! Peguei você! Não, o senhor Miel, não! Hã? É assim que eu o chamaria se ele fosse meu O que é claro que não é Oh! Então não vai se importar se eu fizer uma pequena transformação nele? Não! Uou! Opa! Há, 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 há! Menino gato! Essa não! Não! O senhor Miel, não! Cadê você? Ora lá! Eu sou o seu Romeu de pelúcia Você vai me obedecer, amigo Há, 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 há! Ah! Vós se eles pararem! Nunca! Cada criança terá o seu próprio Romeu para dormir abraçada O que significa que todas irão crescer me amando E depois eu posso dominar o mundo! Uau! Há, 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 há! Não tão rápido o seu cabeça dura de abraçar Você nunca vai escapar dessa Oh, oh! Oh! Ei! Lagardicho! Rápido! Ele está fugindo! É hora de termos heróis! Menino gato? Esqueço É tarde demais De qualquer maneira Que tipo de herói tem um bicho de pelúcia? Ah, na verdade eu tenho Ele se chama Lionel Junior Eu também A minha se chama Senhora Wigglesworth Ou se chamava até o Romeu colocar as mãos nela Ele também pegou seus bichos de pelúcia? Eu não queria dizer nada Para não ficar parecendo um bebê Eu também Poxa vida Olhem para nós Se não tivéssemos ficado tão preocupados em parecer bobos Nossos bichinhos ainda estariam aqui O que faremos agora? Pegaremos eles de volta Você tem razão É hora de ser um super-herói Acabou, Romeu? Ah, vá pra casa, menino gato Ou eu conto pra todo mundo Sobre você e o seu precioso Senhor Miau Vá em frente Mas se você mexer com ele Você mexe comigo E comigo E comigo? Ah, é? Ah, é? Valeu Até mais, Romeu Paralelha de roboa Chegamos Chegamos Oh, Lionel Júnior! Senhora Wigglesworth! Oh, não! Não! Mas cadê o senhor Meow? Senhor Meow! Pedir mesques irritantes! Não é justo! Calminha, mestre! Ursinho abraço! Vocês ganharam dessa vez, pedi pestes! Mas não é a última vez que vocês verão um Romeu! É! E todos nós recuperamos nossos bichinhos! Olha só, que bando de bebês! Oh, Maninho! Olha, eu trouxe seu bichinho de pelúcia! Renato Rato? Olha, eu não faço ideia de quem seja o dono desse ratinho de pelúcia! Bem-vindo à turma da pelúcia! Olha, eu não faço ideia de quem seja o dono desse ratinho de pelúcia!